Eu o servo como instrumento em Tuas mãos, que o Senhor possa estar falando o nosso coração poderosamente, Pai querido, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua parte. Revela a Tua Palavra, Santa Pai, porque a mesma é pura, verdadeira, santa e justa. Que o Senhor possa manifestar Tua glória sobre nossas vidas. Tudo isso eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus, 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 glória a rocha, uma fonte de água, não há, não há quem transforma água salgada, rumo, não há água doce, só porque alguém pega um pedaço de pau, joga lá dentro, não há, não há um Deus que pega alguém, um menino com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, e ora, meio minuto, e dá para 5 mil homens, não há Deus como o Senhor, não há, não há, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, graças a Deus, eu não tinha visto um feminino, mas nós já entramos no clima aqui, ele vai ficar na prova, Glória a Deus, eu estou tentando esquentar aqui a garganta para poder entrar no assunto aqui, eu vou citar aqui o texto, para poder começar a melhorar as coisas, e disse, um homem, por nome Acabe, a um vizinho dele, por nome Nabote, ele falou, olha, essa vinha sua, está aqui próximo de mim, é, caça uma aí, bem melhor, bem mais caro, do jeito que você quiser, boa, do jeito que você quiser, e vem, fala comigo, que eu vou pagar, e se você não quiser, uma muito boa, longe de mim, fala o preço, põe o preço, que eu vou te pagar, e o irmão, por nome Nabote, falou para Acabe, que era rei de Israel, falou, o Senhor me guarde, de eu vender a minha herança, o Senhor me guarde, não é mérito, mesmo você que tem entendimento, que não, que consegue não profanar as coisas de Deus, que não troca pelo prato de guisado, mas não é você, não é você com a sua sabedoria, com o seu entendimento, porque você consegue decidir, compreender as coisas, não, não, não é você, em si mesmo, mas é a presença do Deus Todo-Poderoso, eu vou te proporcionar, essa graça, de te melhorar, não vai ficar triste comigo não, eu vou te falar um negócio da verdade, cru e novo, na verdade, você não faz nada, quem faz tudo, é ele, eu vou te falar um negócio, talvez você vai falar assim, o pastor está achando que eu sou criança, criança que é assim, você não sabe nem andar, você não sabe nem aonde você vai pisar, aí ele te pega pela tua mão direita, e te dirige assim, como o pai, quando a criança fica bem pequena, puxa para trás, puxa para lá, quando ele levanta o coração mais grande, aí ele suspende, a luta passa por baixo, aí ele está segurado na sua mão, eu te pego pela tua mão direita, eu te digo, não temos, porque eu, o Senhor, sou contigo, quem te engorda, ele não dorme, ele não mexia, ele nem pisca, olhando, portanto, não é bom, não é bom, eu não estou te fazendo medo, você conhece a Bíblia, portanto, não é bom, você mexer, tocar, mesmo se essa pessoa está do seu lado errada, não é bom você mexer.